Ele é o mascote da turma e é muito querido pelo dono, mas não é bem um animal de estimação. Este filhote de tamanduá é um dos animais silvestres vítimas de tráfico, maus tratos e acidentes. Eles são resgatados e entregues na clínica da ONG Asas e Amigos, para receber os cuidados necessários. Aqui a gente recebe animais oriundos de apreensão do IBAMA, do EF e da Polícia do Meio Ambiente. Então são animais vítimas de tráfico. Esses animais normalmente ficam com algum tipo de defeito físico devido ao seu transporte clandestino, que leva a consequências de fraturas, de perda de membros e por aí vai. Tem os atropelamentos, os mais vitimados em atropelamentos são os animais que tem um hábito noturno, são aqueles animais que tem um caminhar muito lento, então eles não conseguem atravessar a estrada com muita frequência. E as siriemas, apesar de ter asas e saberem voar, mas elas preferem correr, e daí vem os atropelamentos. Marcos é veterinário e resgata esses bichos há 16 anos. Hoje a ONG cuida de 528 animais, entre domésticos e silvestres. 30 deles estão em tratamento. É um trabalho de amor. Em cada 10 animais que são socorridos, em torno de 8 animais ficam com algum tipo de defeito físico, então eles requerem um tratamento para o resto de sua vida. É um trabalho que requer muito paciência, cada bichinho de um jeito, cada paciente tem uma história diferente, então requer muita paciência. Infelizmente, a paciência tem sido pouca no ser humano. Então, assim, pelo fato da diversidade de tratamento de cada espécie, pelo fato de ter que ter uma experiência, um carinho muito especial com esses animais, é que aí eu faço esse trabalho em cima do silvestre. Este porco espinho foi atropelado em uma rodovia e chegou recentemente à clínica. A esperança é que ele se recupere logo. O último paciente que deu entrada aqui na clínica, que é um porco espinho, esse foi atropelado em Betim, na cidade de Betim, na estrada de lá, e ele teve um traumatismo crâniano, inclusive a visão dele está, temporariamente, acredito eu, perdida. Vamos ver se vai ter algum retorno. E esse animal, ele foi atropelado na estrada, atravessando a BR, e está em tratamento, está em tratamento intensivo. Depois de receber os cuidados, tanto ele quanto os outros animais devem voltar ao habitat natural. Quando a gente dá alto para esses animais, a gente faz uma triagem desses animais. Aqueles que a gente vê que tem a capacidade, que ficaram perfeitos e tem a capacidade ainda, guardaram na sua memória a vida selvagem, a gente faz a soltura desses animais e voltam para a natureza. Já aqueles que não possuem condições de retornar à antiga vida, são levados para a fazenda da ONG, onde tem um local seguro e agradável para passar o resto de suas vidas. Os outros animais que, por bom ventura, tem algum tipo de defeito físico e não tem retorno, a gente encaminha para o criatório, o mantenedor, ele é registrado no IBAM, onde eles vão ter a aposentadoria deles para o resto da vida. Minha preferência são os animais aleijados, os mutilados, os velhinhos, que não tem mais retorno à natureza, que aí são os que eu dou preferência na aposentadoria deles.